Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma belíssima chácara aqui no interior de São Paulo e Ibiúna um imóvel muito bem construído, um terreno com uma vista maravilhosa a 1.750 metros um lugar que realmente vale a pena você vir visitar meu nome é Leia Fernandes, sou corretora de imóveis da KF Imóveis Ibiúna vamos conhecer esse lugar sejam bem-vindos para conhecer esse imóvel aqui de início, gente, já vou mostrar um detalhe para vocês dessa porta é uma porta muito bonita, você vê que tem uns detalhinhos em vidro e desse lado também, ficou dois espaços laterais para fazer esse detalhe em vidro que fica maravilhoso aqui a gente já está contando com uma sala com dois ambientes um diferencial desse imóvel, gente, que ele é todo em laje, tá? então assim, é um imóvel que para a cidade de Ibiúna é uma excelente oportunidade, um imóvel realmente completo aqui o proprietário fez um ambiente de TV, sala e uma na sala de jantar aqui ele fez esse passa-prato, né? que seria a possibilidade de fazer uma integração com a sala e a cozinha e nesse espaço, gente, olha que cozinha agradável, gostosa, bem espaçosa um cantinho assim que dá vontade de a gente já imaginar um preparando um almoço para todo mundo e ali servindo nesse espaço aqui do passa-prato, gente, realmente é muito bom assim lá saindo aqui, gente, do ambiente da sala, nós vamos contar com esse corredor que vai dar acesso para os três dormitórios do imóvel olha só para vocês verem o tamanho desse corredor, ó é um corredor ângulo, então você percebe que não é uma construção que foi feita assim para venda, né? foi feita realmente para o proprietário aqui desse lado nós já vamos contar com o banheiro da casa é um banheiro muito bem feito, bem acabadinho com box, né, gente? louças de qualidade desse lado aqui nós vamos ter o primeiro dormitório gente, olha só o tamanho desse dormitório um outro fator também que aqui na cidade às vezes você encontra dormitórios melhores e esse daqui realmente tem um tamanho maravilhoso saindo aí do primeiro dormitório nós vamos ao segundo dormitório que também tem um belo espaço você vê que aqui hoje ela colocou uma cama de casal comum um guarda-roupa e você vê que ele tem um ambiente igual bem espaçoso e gente, uma coisa também maravilhosa aqui é a vista, né? uma vista assim, incrível que dá para ver até longe as casinhas, chacas um lugar muito bem localizado agora vocês vão conhecer a suíte, né? no imóvel que também é muito bem feita tem também um espaço de dormitório gigante aqui, gente, ela colocou aquela porta sanfonada mas não é um sanfonado qualquer, sabe? isso aqui é um bambu que ficou assim lindo e lindo aqui então assim, não é aquela porta sanfonada que as pessoas têm curado por colocar os imóveis do lado de fora, né? é muito bem acabado aqui nós contamos com o banheiro também bem completo, banheiro grande e você percebe aqui todo o diferencial, né? você vê que o piso foi muito bem colocado a estrutura da casa, gente é uma casa que você percebe assim que a construção foi feita com muito carinho saindo aqui da cozinha, gente nós vamos contar com essa varanda que ela contorna toda a propriedade olha que varanda deliciosa para você passar aqui os finais de tarde ela vem contornando aqui tanto essa área de frente com a cozinha quanto a frente da propriedade aqui, ó então vocês vão contar com o imóvel que é realmente muito bem projetado com aquele jeitinho de chácara desse lado aqui, ó a gente vai ter o famoso trio mineiro um trio mineiro de respeito, gente muito bem feito uma churrasqueira grande o forno aqui desse lado ele colocou uma pia, né? então como a varanda é larga você ainda tem a possibilidade de colocar mesas aqui desse lado ele fez um banheirinho externo para a área social, né? para as pessoas não precisarem ficar entrando aqui dentro da propriedade para usar o banheiro aqui fora e aqui desse lado, gente é o espaço de lazer hoje conta com um lugar que é de balanço, né? balanço para criança é um playground tem um paisagismo muito bonito e ainda a gente vai mostrar para vocês lá no fundo a parte do terreno que é realmente maravilhosa aqui, gente, o curioso é que o proprietário ele fez duas divisões, né? então desse lado fica o pomar e tem uma casinha de caseiro nessa casinha de caseiro eu vou só mostrar aqui meio por cima porque hoje ele está como o quarto de despejo mas para vocês verem, ó tem banheiro, tem uma pia de cozinha e tem um espaço para fazer aqui um cômodo só, né? cozinha, sala e quarto e aqui, gente a gente vai contar com esse comar é que esses dias tem chovido muito biuna então como chuva e sol é como se fosse um adubo para grama e para o matinho aí ele cresce um pouco mais rápido mas a proprietária já está providenciando para fazer o corte aqui dessa parte do comar aqui desse lado nós vamos ter um pé de louro gigante aqui a gente tem um pé cítrico, né? acredito de mexerica ou laranja desse lado nós vamos ter um pé de abacate ali a gente tem um pé de pera no fundo mais um pé de abacate pé de laranja, pé de limão amora então assim, tem bananeira lá na ponta eu estou vendo aqui aqui eu vou dar um pulinho lá esse aqui deve ser abacaxi até arranhou a minha perna aí a cerca, gente a divisa fica naquele muro ali de baixo tem um muro dividindo a parte do fundo da propriedade olha só o pé de limão siciliano como está perdido tem um monte de pé de limão siciliano aqui nesse pé eu acho que é pitanga também ali depois até vou pedir para o proprietário descrever quantidade de frutas que tem aqui que são bastante, gente então para você ver, fizeram até uma estufa ali hoje tem só uns pezinhos de alface mas a terra aqui é muito boa de biúna para plantação tanto que nós temos aí um cinturão verde com muita distribuição de hortaliça para São Paulo capital desse lado a gente vai ter um canil que a princípio, se vocês quiserem fechar, estender e deixar essa casinha maior há essa possibilidade também e olha a vista do lugar coisa mais linda bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse imóvel esse imóvel realmente hoje é uma oportunidade aqui na cidade de Biúna maiores informações do tamanho da propriedade tamanho do imóvel valor do IPTU estão todos aqui abaixo na descrição curta esse vídeo se inscreva no nosso canal ative o sininho deixe um comentário para falar o que vocês acharam dessa propriedade nos segue na rede social Instagram, Facebook teremos o imenso prazer de sempre estar levando boas oportunidades para vocês e até o próximo vídeo, gente tchau, tchau Deus abençoe Tchau 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 Tchau